A Delegacia de Narcóticos do Estado incinerou na manhã de hoje cerca de 3 toneladas de entorpecentes. Abraçar Luiz da Turma, um abraço no ar! A equipe da DENARC teve muito trabalho para retirar todo o material ilícito de dentro do caminhão. Ao todo, 3 mil quilos de maconha, cocaína e crack. Drogas apreendidas no ano de 2013 em toda a Grande Natal. Os tabletes contendo as drogas foram incinerados na manhã desta sexta-feira, na Cerâmica Jacaraú, em Uruaçu, São Gonçalo do Amarante. Uma equipe da Delegacia Especializada em Apoio ao Turista também participou da operação. Essas foram apreendidas no dia 26 de agosto de 2013, 700 quilos de maconha em Parnamirim. No dia 21 de dezembro, fechamos o ano de 2013 com mais 2 toneladas apreendidas de maconha. Então, hoje, dia 28, uma data bem específica, que é o início do Carnaval de 2014, a DENARC está incinerando, com autorização judicial, 3 toneladas de drogas. Ao longo dos últimos 14 meses, dezenas de pessoas foram presas em operações desencadeadas pela Polícia Civil ou em atividades veladas da PM. Várias famílias hoje estão aliviadas porque essas drogas poderiam estar muito bem aí, em mãos erradas, em mãos de traficantes, e destruindo vários lares do estado do Rio Grande do Norte. Eu fico imaginando agora um bocado dos caras que fumam maconha, que cheiram a pó, os caras que fumam a cra... Fico imaginando aí, hein? Tudo doido. Meu irmão, quanta droga, meu irmão! Os caras tocaram fogo, bicho! Hein? Eu fico tudo doido, as maconhas queimadas, meu irmão! Luís da Turma, um abraço pra você, meu querido! Mais um crime de homicídio registrado em Macaíba, na noite de ontem. Donizete Cristóvão Dantas Carvalho, de 25 anos, foi assassinado quando estava em frente à casa onde morava no município. Dois homens em uma motocicleta chegaram. O carona desceu, desceu, atirou contra a vítima que ainda chegou a ser socorrida, mas morreu a caminhão do hospital. A mãe de Donizete, ao ouvir os tiros, saiu de casa e pediu ao assassino para não matar seu filho. Foi em vão. Sargento PM preso, sargento PM preso na Operação Coiteiros, em Caicó, conseguiu a liberdade. E a polícia militar já disse que vai apertar a fiscalização aos paridões de som durante o carnaval de lá. Sobre isso, eu falo agora com Sidney Silva, direto da capital do Ceridó, onde o carnaval já começou. Alô, Sidney, ei! Da vizinha também, um abraço, Sidney, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ciro. Boa tarde. Olha, sobre essa questão aí do sargento da PM, que foi preso na Operação Coiteiros, ele conseguiu essa semana a liberdade através de advogados, relaxamento de prisão, e vai responder ao inquérito em liberdade, é um processo em liberdade. E ele confirmou, inclusive, conversando com a gente, ele confirmou o seguinte, então nós vamos, junto com os nossos advogados, tentar provar a nossa inocência. Ele disse, eu sou inocente de todas as acusações que estão sendo impostas à minha pessoa. Ele apareceu nas escutas telefônicas autorizadas pela justiça, feitas pelo Ministério Público, em contatos diversos com um dos presos, um dos traficantes presos, nessa operação da flagra dessa semana, em Caigó, pelo Ministério Público, a Operação Coiteiros, que prendeu pessoas envolvidas com crimes de pistolagem, tráfico de drogas, cooptação de agentes públicos, inclusive ele é um agente público, enfim, nessa operação, além dele, foi preso um outro policial, porque teve flagrante no mandado de busca e apreensão na casa dele, tinha uma arma de fogo sem registro, e na casa de outros dois soldados foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Também foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa de um agente penitenciário, que também foi levado à delegacia e pagou fiança, preso detido, inclusive, foi pagou fiança e depois foi liberado. Com relação ao sargento, ele está em liberdade, deixou o terceiro distrito de Polícia Rodoviária Estadual e agora está lotado no sexto BPM, onde vai começar a atuar a partir de agora. Com relação, Ciro, a essa questão do som alto aqui na cidade, o comandante do sexto BPM disse, o Marzo Valmery Costa, vai atuar com rigor para combater o abuso excessivo, principalmente dos paredões de som que já estão tomando conta na cidade de Caicó desde quarta-feira, quando começou o extrauficiamento do carnaval da nossa cidade. Não é proibido, mas ele vai combater o abuso. Todos eles serão auferidos, se estiver passando do limite, vai ter que ser apreendido, rebotado, levado à delegacia, e o dono vai ser autuado em flagrante. O carnaval daqui hoje tem as pingas do magão e também tem o bloco das virgens, do bloco treme-treme, viu? Homem vestido de mulher, mulher vestido de homem. Se Jackson quiser vir para cá... Você pula justamente nesse bloco aí, né? O homem vestido de mulher é o seu bloco, né? Jackson está doidinho para ir, Jackson. Está doidinho para ir para esse bloco aí do vestido de mulher. Eu já preparei a fantasia dele, viu? A gente vai de Camila Dantas e Priscila de Sousa. A gente vai de Camila Dantas e Priscila de Sousa. As apresentadoras da TV Ponta Negra. Um abraço, um bom carnaval, com muita paz para vocês de Caicó. Ó, meu querido, dá um beijão no seu filhinho aí, o Davi, tá bom, meu querido? Valeu, filho, um abraço. Tudo de bom, Sidney Silva, ótimo carnaval. Eu não conheço Caicó, confesso que eu sou doido para ir a Caicó, mas eu não conheço Caicó. Ora, você vai ver ainda hoje o CDP Feminino da Zona Norte. Registra a fuga! E ainda tem o comandante, isso. O trânsito a hoje, o comandante já saiu do quartel para ir para cá. Agora já está, faz mais de meia hora que está engarrafado. O bicho vai pegar. A CIDADE NO BRASIL